Música Nesta hora de clamor 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 Senhor As riquezas Que eu encontro Em Ti São pra mim Meu bem maior Em Ti externo Em Ti confio Que Te veem Minha salvação Dá-me o pão Corte de anu Esse pão És pro Jesus Tua paz É o meu alimento Da vida em Ti Senhor Em Ti Na eternidade habitarei Lá terei meu grande Rei O ar de ouro, rio de cristal Glória ao Deus, santo exijo O ar de ouro, rio de cristal Glória ao Deus, santo exijo Amém